SAD MUSIC PRESENT SITM ڈھانے لگا ہے تمام B'Ranat Humanspmam SITM ڈھانے لگا ہے تمام SITM ڈھانے لگا ہے تمام B'Ranat falls invoke Oh, meia, baranque, oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia. Oh, meia. Oh, meia. Oh, meia, baranque, oh, meia. Oh, meia. Oh, meia. Oh, meia. Oh, meia.